. Ai, olha onde está minha estrelinha cadente. Estrelinha cadente? Eu? Só se for estrela caidente, porque aqui, na fome que a gente passa na tua casa, cai os dentes, tudinho com fome. Claro que não é você, né, mano? É da nossa estrela da sorte, a Xolinha, mano. A açãozinha aqui inscreveu a gente no concurso dos 10 melhores pets dos ricasso. Onde é que ricasso usa garrafa pet? Ninguém mexe com isso, não. Mentira. Pet é animal de estimação em inglês, Rony Clayson. É que nós vamos sair na revista como casal alegre e feliz para a High Society Paulistana. É, donos da porquinha mais cabulosa, né, mano? Eu faço o seguinte, faça bom proveito, fique com ela. Oi? Pode ficar, a gente não faz questão, não. Ai, gente, a Xolinha está horrível, ela está fedendo. O senhor do concurso vai chegar aqui, a gente precisa validar a inscrição dela e ela tem que ir no pet shop. Hã? Concurso? Uau! Pet shop? Pet shop? Não pode entregar pra gente aqui agora, pois deixe com a gente que de pet shops a gente entende. Vocês conhecem algum pet shop? Se a gente conhece. Conhece? Nós somos. Samos, Clayson? O melhor pet shop de Itaqueira, Itaqueira Pet Shop House. Aqui a gente trata o seu bicho e faz ele virar um animal. Botamos pra mamá, damos de mamá, damos até papá, até remédio. Um remedinho? Chegou a hora do remedinho dela. Remedinho. Nós cuidamos. Chegou aqui chorando que só. E me diz uma coisa, vocês cobram por isso? A gente cobra um valor simbólico, né? Um valorzinho de... um IPTU. Pronto. Pague o IPTU e tá tudo resolvido. Aí não dá isso. Aí não dá, mano. Não dá, mano. Eu não tenho dinheiro, mano. Como é que tu não tem dinheiro? Não é rica esse teu marido aí? A Aramela quer dizer que não anda com dinheiro, não foi, meu amor? Meus amores, quem já viu rico andar com dinheiro espécie? Ah, mano, eu sou chique. Meninos, eu tive uma ideia. Tem qual ideia? Vocês cuidam da xolinha e se ela ficar bem cheirosa, bem bonita, e a Aramela ganhar o concurso, aí ele paga vocês. Tá feito. Por mim, tá cheio. Aramela? Vamos lá pros quartos, Aramela? Meu Deus do céu. Eu acho que eu já entendi tudo, hein? Sãozinha, sãozinha. Nossa irmã. É o quê, velha? Sim, xolinha, já tá no ponto. Tudo no ponto, tudo preparada. O homem chegou? Tá chegando. Tá chegando lá. Ok, tamo indo pros jardins. Partiu? Jardins, partiu. Não cagou, vai sem cagar mesmo. Bora, 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 bora. E acorda que é concurso. Hora de borgar o dinheiro. Bora, leva aqui agora. Bora. Bora, Clayson. Valeu, meu Deus. Que foi, Clayson? Valeu, meu Deus. É o quê, velho? Não tá mexendo não a porca, mano. O quê, velho? Não tá se mexendo, mano. Meu Deus, Clayson. Jesus, será que eu dei laxante demais, por favor? Não, Clayson, pelo amor de Deus, Clayson. Pera aí que eu tenho uma solução. Graças a Deus, meu Deus. Eu vim pra salvar a vida de vocês. Graças a Deus, você é o cara, velho. Se não é ele aqui... Tá aqui a solução. Uma vela? Uma vela pro velório da porca. Essa porca morreu. Essa porca morreu. Essa porca morreu. Não, pelo amor de Deus, meu. Não. Eu vou mais dela. Não, Clayson. Eu vou mais dela. Não, pelo amor de Deus. Volta. Essa porca morreu, velho. Vai correr também. Solinha, me perdoa pelas vezes que as pessoas me chamaram de filho de uma porca e eu fiquei com aquilo no peito achando que era coisa ruim, mas não. Meu Deus. Eu vou ser filho da porca pro resto da minha vida. Volta. Volta, velho. Volta, velho. De novo, velho. De novo, velho. Ave, ave. Ave Maria. Ave, ave. Ave Maria. Ave, ave. Ave Maria. Ave, ave. Ave, ave. Ai, porra. Ave, ave. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Cleiton, será que ela foi abduzida e virou zumbi? A porca zumbi? Ai, meninos, cadê a xolinha? O organizador já chegou. Cadê a xolinha? Eu não sei, se tu souber me diz que eu vou pro outro lado. Cadê a Severina, mano, pra poder abrir a porta? Olha aí, Cleiton. Severina, velho. A porca zumbi pegou ela, ela é a primeira vítima. Eu vou abrir a porta, mas eu quero xolinha. Vamos orar, vamos orar. É melhor nós orar. Olá, meu querido, seja bem-vindo à nossa humilde residência. Eu me chamo Sãozinha e esse aqui é Aramela, é o concorrente ao prêmio. Muito prazer, mano. Prazer. Eu sou o Tibério Issa e estou ansiosíssimo pra conhecer a porquinha. Onde é que ela está? Tá matando todo mundo! Matando? Como assim? Ela está matando todo mundo de... Inclusive, deixa eu apresentar pra você Rony Clayson e Rony Valdo. Eles são os... Pet Sisters da xolinha. Ô, mano, mano, cadê a porquinha, hein, mano? Tá morta! Morta? Morta? Está... Morta. Não, não. Ela está agora... No crossfit. Ah! No crossfit? Ela gosta do carnaval, o arerê, né? O arerê, o carnaval. Olha aqui, baixou. Ela está andando, orando na igreja e depois foi no shopping. Ela é muito chique, é muita comodidade. Filomena, vá buscar pra gente a porca, por favor. A porca? A porca? Eu adoro bichinhos com mordomia. Eu sou apaixonado por animais. Ai, a gente ama, a gente trata como se fosse... Meu Deus, a gente passa o dia todo de comer na açúcar, para as muriçoca pegar sangue doce, a gente adora. Graças ao concurso, a revista Dogs and Love está arrecadando muito dinheiro. E esse dinheiro vai beneficiar milhões de animaizinhos necessitados. Ai, não está na hora de você ir lá ajudar o vadinho a procurar Severino? Ah, por acaso está. Ora, vejam só. Eu vou lá aproveitar pra te amar assim. A porquinha. Pelo jeito que vocês estão falando, nós temos uma estrela aqui. Essa porquinha merece a capa. Severina. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, Jennifer? Sujei minha brusinha nova. Ai, amiga. Painho me aperreando, procurando Severina. Já rotei aqui essa casa todinha, o canto mais limpo do mundo. Olha, o canto está limpo, mas você está toda suja. Ai, meu Deus, vamos limpar aqui. Ai, chegou a gente. Ai, meu Deus. Eu sabia que ela ia voltar, cara. Olha aqui, quase te matou. Eu pensei que eu tinha te perdido, cara. A porca está voltando. Ela vai vir. Eu sabia que quando a gente matasse ela, ela ia voltar. Para matar cada um de vocês. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Eu ouvi bem. A porquinha morreu. Isso é verdade? Não, não. A porquinha morreu. A porquinha morreu. A porquinha morreu. 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 E virou zumbi. Está voltando para matar cada um de nós, meu Deus do céu. Calma, Clesi. Calma, Clesi. Calma, Clesi. A Xolinha continua com pisão de vento. Meu Deus do céu. E é. E é um sono que Deus me livre. O que vocês deram para ela? Vem cá. Vocês não deram o floral de Sãozinha para a Xolinha, não, né? O floral. O floral. Vai, Lhavadinha. Nós trocamos remédio. Meu Deus do céu. Vale se a porca tomou o floral, quem foi que tomou o laxante? Dona Sãozinha. Dona Sãozinha. Eu ia ter que voltar com o cadastro, trabalhar com o negócio, me deixou lá. Você vai com problema e eu... Esqueci. Ah, faz uma forcinha, mano. Oh, te dou uma luz. É. Como é o nome que os policiais dão àqueles bandidos quando prendem eles? Aquele nomezinho. Memeliante, né? Pronto. É, lembrei. Não posso trabalhar mais hoje, não. Mas por que, Sivirina? O que tem a ver você não trabalhar hoje com Memeliante? É que eu preciso voltar ao banheiro para que não Memeliante. É que eu preciso voltar ao banheiro. É que eu preciso voltar ao banheiro. É que eu preciso voltar ao banheiro.